Olha aí os filhotão aí, os primeiros de 2021 Como tão bonito, e a mãe já tá no ninho A mãe já tá no ninho Tem aqui uns tupetes também, olha que bonitinho que eles estão Os dois aí Os dois tupetes Tem essa aqui que tá no ninho também Essa palha aí Tem essa tupete aqui Tá no ninho Todo mundo se preparando aí Aí hoje vou dar ovo pra eles Bastante ovo, comprei alguns materiais Essa semana eu vou dar um trato neles Diz que eu tava viajando Agora Vamos dar aquele cuidado Tchau Tchau Tchau